E aí e eu estou aqui a gravar esse vídeo para vocês no beiral e quando era mais novo o dinheiro todo pegava saia com as miúdas noites e noites e noites era o pai grande hoje estou com esta idade meus filhos me abandonaram porque também naquela altura pouco olhei para eles minha mulher não quer saber de mim porque olhava ela como uma velha e pronto estou aqui no beiral sem cama dormir no chão a espera de uma visita ou outra de um amigo visitas da igreja mas eu noutrora já fui o pai grande o Minja Grosso onde tu a chegar na sexta-feira para sair na segunda era só eu a gastar ai essa vida mulheres pá o que é que podemos tirar de lição na mensagem deste senhor que não soubemos o seu nome exato Manoelva olha em primeiro lugar eu devo dizer que é um ato de coragem numa fase muito difícil da sua vida como ele próprio disse mesmo é vir em dividir e sentir a necessidade que é importante dividir com os demais as suas experiências o que é que lhe levou aquela condição de vida quando você não se cuida quando você não cuida das pessoas que estão à volta quando não valoriza quem são as pessoas mais próximas de si o caminho é um então nós ainda somos muito muito jovens e temos um caminho para frente já não muito longo mas que essa mensagem vale para nós todos os homens e as mulheres e os adultos e todos porque as condutas indecorosas infelizmente tem esses desses fins então ele está aí a dizer sobretudo nós que vivemos nessas sociedades lá é Angola sim senhor mas aqui na Europa aqui na diáspora acontece muito isso por isso é que há o rumor que as pessoas dizem que foram lá fora e hoje tem vergonha já não voltam não estão bem nem todos nós temos uma vida decente bem aconchegadas aqui fora também devido à falta de organização mas fica aí um recado da experiência para refletirmos fica aí o recado da experiência para refletirmos José Gama o que o que lição tu tiras deste deste mais velho o que que nós podemos aconselhar aos demais jovens porque acredito que ele não falava para o digamos a sua geração os seus contemporâneos porque os seus contemporâneos praticamente já estão no racho final não é mas tem ainda tantos outros tu eu e muitos outros estamos ainda a batalhar a correr a concorrer na vida o que é que nós podemos tirar de lição do senhor aí que está no beiral bom a primeira vez que vi o vídeo fiquei na dúvida se fosse uma montagem ou efeito ou algo feito por um jovem e colocou alguns efeitos especiais porque a voz parece-me não me parece de alguém assim muito mais velho mas seja como for mesmo seja montagem ou não traz aqui uma reflexão para todos nós a lição é de que enquanto estamos vivos devemos aproveitar sem os exageros enquanto estamos vivos temos os nossos lares devemos valorizar as nossas esposas e seguir elas com independentemente da idade se ela tem a envelhecer que envelheça mesmo conosco que nós também possamos envelhecer junto com ela e não procurar desprezar achando que está velha e temos que ir para as ruas nós temos que ter um sentido também de civilização vejo os europeus ficam com as suas esposas até até os 70 80 90 até mesmo a morte se separar portanto nós também africanos podemos seguir a mesma lógica embora que há muitos casais mais velhos angolanos africanos que conseguem conseguem também mas no geral como nós estamos a desenvolver uma conduta de ter amiguinhas ou amigas depois torna-se uma rotina nas nossas vidas e quando chegamos aí por volta dos 55 para cima acabamos por ter sempre o hábito de ter uma vida paralela temos as nossas mulheres em casa e na rua ter sempre aí um pneu de escape de facto são grandes lições que este senhor nos transmitiu e tudo aquilo que vocês acabaram aí de dizer de facto é muito valioso e aproveitamos a todos que estão nos acompanhar em casa reflitam este vídeo está a circular é viral está quase em todos os grupos do whatsapp e de facto tirem mesmo de lá uma lição tanto faz os homens como também as nossas manas e o o o o o José Gama diz muito bem é embora que temos estado a ouvir que na Europa o divórcio é uma coisa muito frequente mas atenção existe divórcio mas também existe um grande exemplo como ela acabou de dizer de casamentos longíquos até que a morte se par e se nós lembrarmos também dos nossos ancestrais os nossos avós os nossos bisavós eles iam até a uma velhice e viviam não é que nunca tiveram problemas tiveram problemas mas parece-nos que os nossos bisavós os nossos avós têm também grandes lições para nos passar então a mensagem ficou